São três mortos, mas pelo que nós vimos e pelas imagens que você também vê aí em casa agora, esse número pode ser bem maior. A primeira etapa foi feita, nós abrimos os sacos, colocamos, discriminamos tamanho, sexo, e é um prazer muito grande estar trabalhando com pessoas que você não conhece, para pessoas que você não conhece, talvez nunca venha a conhecer, mas é extremamente prazeroso, além de ser um ato fraternal de solidariedade. Bom, nós estamos fazendo o possível que nós estamos com condições de fazer, doando pouco de tempo, pouco de oportunidade, qualquer coisa que a gente possa fazer, estamos buscando donativos nas ruas, fazendo triagem de roupas, dentro do ideal do movimento escoteiro, que é estar servindo, e estar atendendo o próximo em todo e qualquer momento, em toda e qualquer ocasião. Obrigado. Obrigado.